Eu digo Flup, vocês dizem Islã! Flup! Islã! Flup! Islã! Eu fico pensando, né, se Tom Jobim fosse uma cria do complexo do alemão ou da maré, como ele escreveria suas águas de março? Penso que por certo seriam outras águas de março e Tom Jobim escreveria assim. É pó, é pedra, é o fim do irmãozinho, é um resto de corpo, é um pobre neguinho, é um bocado de vício que o deixa pior, é a noite sinistra, é o caos sol a sol, é a barriga montando, é a velha peleja, a polícia chegando, é a mira certeira, é a minha gente gritando, é a maior choradeira, é a minha ira aquecendo, é a minha alma sedenta, é queito, jeixe, nagô, é a fé curandeira, é a batalha sem fim da negona guerreira, é meu povo estudando e tirando de letra, invadindo a facu com a mira certeira. É daquele jeitão, na função, sem bobeira, é o livro na mão pra fazer bagaceira, é a inversão de papel, é a reparação, é a frieza pulsante, é a disposição, é o quilombo moderno, é o novo caminho, é o griou, ensinando tudo pro novinho, é estreito, é reto, é dandara chegando, é zumbi com o exército estrategiando. É o morro acordado, é o asfalto roncando, é a luz do amanhã, é o gueto mandando, é bicudo, é bicuda, é a cara amarrada, é a favela formal e informal, dando as cartas. É o terreiro cuidado, revitalizado, é o intolerante calado, enjaulado. É o preto velho em paz no divã, é o amor sem miséria, manhã, pós-manhã. São outras águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração. São outras águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração. São outras águas de março fechando o verão, é o que 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 é. Amém.